Galera, cês são demais, hein? Obrigadão. Tua cor é o que eles olham, velha Chaga, teu sorriso é o que eles temem, medo Medo Tua cor é o que eles olham, velha Chaga, teu sorriso é o que eles temem, medo Pela moda, não duvido sensual A telefone, se essa palavra já morreu Meu coração é dor Meu coração é dor E amém no jornal, não no jornal, não no jornal Essa caverna, o que a gente é sempre igual A telefone, se essa lista já morreu Independência ou morte Descanso em peço forte A paz na terra, amém Amém Tua cor é o que eles olham, velha Chaga, teu sorriso é o que eles temem, medo Medo Tua cor é o que eles olham, velha Chaga, teu sorriso é o que eles temem, medo Pela moda, não duvido sensual A telefone, se essa palavra já morreu Meu coração é dor Meu coração é dor E amém no jornal, não no jornal, não no jornal Nessa caverna, não no jornal, não no jornal Nessa caverna, o convite é sempre igual A telefone, se essa lista já morreu Independência ou morte Descanso em peço forte A paz na terra, amém 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 Tua cor e teu sorriso Meu coração é novo Tua cor e teu sorriso A distância já morreu Tua cor e teu sorriso Independência ou morte Tua cor e teu sorriso A paz Olá, rapazes! Boa tarde! Boa tarde! Bom, depois de terem, é claro, adiantado um pouco do que pinta no show do Garagem Hermética Onde é que vai ser esse show? A Garagem Hermética é uma grande combinação de estilos, na verdade É, eu tô vendo, né? Uma versão aí de Beto Guedes completamente diferente A gente toca muito rock nacional, que nos inspirou bastante no nosso trabalho próprio E no mais, são canções próprias nossas, alternativas assim Onde é que vocês vão fazer show? No Bar Padang Padang, né? Próximo sábado, a partir das 10 horas da noite Muito bem! Todo mundo convidado, então? Todo mundo convidado, pessoal Ou tem esquema de ingresso? Não, vai ter ingresso, mas... Tô de pouco Tá certo! Então deixa o telefone de vocês 491-3920 Ou então 296-2408 Repetindo, 491-920 Ou 296-2408 Garagem Hermética é o nome do grupo Muito obrigada pela vinda de vocês Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma campanha da CNBB Em favor do fim da corrupção eleitoral Quem vai conversar conosco...